Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fumo, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar, fui assim levando e ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ei, ai, o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri. E ele chega, chega o suado, veloz, no batente, traz sempre um presente pra mim cadular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa, já com tudo dentro, chave, caderleta e texto em patoar. Um lenço, uma penca de documentos, pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí, é o meu guri. Ele chega, chega no morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. E eu consolo ele, ele me consola, bota ele no colo, para a menina. De repente acordo, olho pro lado, e o danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, é o meu guri. E ele chega, chega estampado, manchete, retrato com venda, os olhos e as iniciais. Reza dele chegar, essa gente fazendo é um coroço demais. O guri no mato, acho que tá rindo, acho que tá lindo de papo pro ar. Desde o começo eu não disse, o moço, ele disse que chegava lá. Olha aí Olha aí Olha aí Ai, o meu gumbi Olha aí Olha aí É o meu gumbi Olha aí, meu gumbi Olha aí Olha aí É o meu gumbi Olha aí É o meu gumbi É o meu gumbi Quem quer...